Pastor Elias, um bom dia. Pastor Daniel Elias, para o seu bom dia, o pastor Elias da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, pastor Elias, para as suas saudações. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Daniel Elias, sou pastor da Assembleia de Deus, sou morador da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na cidade do Quint Caxias. Sou militante, faço parte da coordenação do Núcleo de Evangelicos do PT, e eu tenho certeza que esse debate vai ser muito proveitoso, não só para os cristãos, mas eu acho que esse debate é mais proveitoso aos não cristãos. Por quê? Porque o debate político entrou no campo da Bíblia e pegou muita gente de surpresa, porque para você entrar nesse debate, você vai ter que saber manusear a Bíblia, né? E as pessoas, e o sociólogo, o político, né? Ele não maneja muito bem a palavra de Deus, então ele ficou perdido, né? Quando viu pastores citando a Bíblia, agora como é que eu vou me defender? Então a gente está aqui para fazer o debate, né? Como cristão, como grande, eu sou pastor, né? Eu fui ungido a pastor no ano de 2018, mas eu sou evangélico desde o ano de 2001, aquele crente mesmo, assembleano, né? Que dá panfletinho na rua, que fala a paz do Senhor, que fala a glória a Deus, né? Inclusive era muito fã do Marco Feliciano, eu conheci o Bolsonaro na minha igreja quando o Marco Feliciano foi lá pregar, foi ali que eu conheci ele, como eu tinha ouvido falar, entendeu? Então eu estou aqui para somar nesse debate aí que vai ser muito proveitoso, tá bom? Eu quero cumprimentar todos que estão aqui também nessa mesa para debater em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos agora passar, né? Para o nosso companheiro, nosso irmão pastor da Igreja Assembleia do Rio de Janeiro, o pastor Daniel Elias, para trazer a sua mensagem de por que ele também conclama os cristãos, os irmãos, a dizer fora Bolsonaro. Gente, a paz do Senhor Jesus. Assim como a companheira começou lendo um texto, ultimamente eu vejo que esse governo tem falado muito no nome de Jesus, né? Até é citado o versículo bíblico, então eu também quero ler uma palavra de Jesus. E o texto que eu vou ler aqui, Jesus, ele nasce de uma virgem, Maria, ele fica aproximadamente 29 anos no anonimato, vendo uma vida completamente normal. Ninguém suspeitava que Jesus era o Filho de Deus, né? Só a sua mãe que sabia e o seu pai, né? E quando chega na idade certa, entre 29 e 30 anos, ele é batizado no Rio Jordão, depois desse batismo ele vai para o deserto, né? E fica ali durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Quando acaba essa tentação, ele começa a pregar o evangelho, né? E aí ele atrai as multidões. E quando as multidões chegam aos pés dele, ele abre a sua boca para pregar. Então, o que eu vou falar aqui é a primeira mensagem que Jesus pregou, que está registrado no livro de Mateus, na ordem cronológica. Vamos lá. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos lá. Por que o cristão, ele diz fora Bolsonaro? Eu não vou falar evangélico, católico, nem vou usar a palavra cristão. Eu vou preferir a palavra servo de Deus, uma pessoa que quer agradar a Deus. Eu vou colocar dessa forma. Na história, tanto bíblica, como na história fora da Bíblia, você vai perceber que o servo de Deus, ele sempre foi protestante. O servo de Deus, ele nunca ficou calado. O servo de Deus, ele não fica neutro diante da opressão e diante da tirania. Se você ler no Antigo Testamento, você vai ver que os profetas eram as pessoas não movidas por um interesse pessoal, mas movidas pelo Espírito de Deus. eles iam até o rei, eles não iam até o pequenininho, ele não ia até o camponês, ele não ia até o agricultor. Ele tinha a autoridade de Deus para ir ao rei, mesmo não tendo proteção nenhuma. Porque para bater de frente com o rei, só se for outro rei. Então, a luta parecia desigual, mas não era desigual, porque Jová estava com aquele servo de Deus, estava com aquele profeta, por isso que ele não temia. E o profeta ia lá e repreendia o rei. Repreendia o rei por causa de... E se você ler as profecias dos profetas, como Malaquias, como Isaías, você vai ver que eles repreendiam aquele rei, sabe por quê? Porque não cuidavam da viúva, porque oprimia o pobre. Entendeu? Então, na lei de Moisés, existiam leis que favoreciam o estrangeiro. Então, eu entendo que Jová não apoia a xenofobia. Se você ler as leis de Moisés, você vai ver lei para beneficiar viúva, órfão. Quando um agricultor fazia a sua colheita nas suas oliveiras, nas suas videiras, aquilo que sobrava na árvore, ele não podia voltar para pegar. Era lei em Jael. Aquilo ali era para o pobre, era para a viúva. Foi assim que Ruth começou, quando Ruth chega em Belém. Ela catava o resto de Boás. Eu posso trazer para os dias de hoje isso como Bolsa Família. Eu posso trazer hoje para os dias de hoje como políticas públicas. Você vai ler em Jael, vai ver na lei de Moisés, que de três em três anos, era tirado os dízimos de todo em Jael. E esse dízimo, ele era indirecionado a quem? Ao órfão, à viúva, ao pobre. E você pensa que isso é coisa só do Antigo Testamento? No Novo Testamento, a igreja, ela dava sustento às viúvas, que eram verdadeiramente viúvas. Tanto que houve... O primeiro protesto que houve dentro da igreja foi justamente por causa da distribuição dessa ajuda para as viúvas. Por quê? Como a igreja, em sua maioria, eram de judeus, como a igreja tinha vindo do judaísmo, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, o que aconteceu? Na hora de distribuir, as viúvas hebreias, judias, tinham preferência das viúvas gregas, e a viúva grega estava sendo deixada de lado. E aí houve um protesto dentro da igreja. Então a igreja, ela é protestante, entendeu? Foi protestar. O que está acontecendo, gente? Fala com os apóstolos. Na hora de distribuir a ajuda da viúva, dá para a viúva judia, mas não dá para a viúva grega. E aí se estabeleceu o diaconato, entendeu? Se elegeram sete varões de boa reputação, dentre eles Estêvão, para poder cuidar desse negócio, entendeu? Então você vai ver que no Novo Testamento, você vai ver também protesto. João Batista protestava. João Batista foi preso por protestar contra Herodes. Jesus protestava. Paulo bateu de frente com o Estado. Paulo bateu de frente com o Império Romano, com o judaísmo. Então tem gente que pensa, tem gente que fala assim, o Daniel, poxa, Daniel, você é marxista? Poxa, Daniel, você é Che Guevara? Pelo amor de Deus, gente, eu não me inspiro no Che Guevara, não que eu estou falando mal de Che Guevara, mas eu não me inspiro no Che Guevara. Eu me inspiro em Jeremias. Eu me inspiro em Pedro. Pedro falava de Jesus quando era proibido falar. Falar em Jesus era preso. Era proibido. Deu decreto lá, o sacerdote lá de Jerusalém falou, não pode mais falar do nome de Jesus. No outro dia, Pedro estava falando do nome de Jesus. Então, o que é isso? Então, o que é isso? É uma igreja que protesta. Então, eu, como cristão, como que eu vou me calar diante de uma situação dessa? Então, o que eu li aqui na Bíblia? Eu li que Jesus, ele confundiu totalmente a lógica humana. Bem-aventurado é a mesma coisa que bem-sucedido. Bem-aventurado é a mesma coisa que próspero. Para a gente, o que é ser bem-sucedido, segundo a nossa visão, a lógica natural do sistema? O que é ser um bem-aventurado? Posso falar? Você não vai ficar triste comigo, não. Ser bem-aventurado é dirigir um bom carro. Ser bem-aventurado é ser formado numa faculdade. Deixa eu ver quantos minutos me restam. Beleza. Falta três minutos. O que é ser bem-sucedido, bem-aventurado hoje, segundo a ótica que nos foi imposta? É ser uma mulher branca, magra, louro de olho azul? É isso que é ser bem-aventurado? Aí Jesus fala que não. Bem-aventurado é o pobre de espírito. Bem-aventurado é o que chora. Bem-aventurado é o manso. E eu não vejo mansidão nesse governo que se diz de cristão. Você me desculpa, cadê a mansidão? Eu vejo pastores vomitando ódio. Cresce fazendo arminha. Que mansidão é essa? Bem-aventurado é os misericordiosos porque eles alcançam misericórdia. Aí eu pergunto, cadê a misericórdia? Quando a mensagem é que o bandido bom é bandido morto, que tem que pagar, que não tem que ajudar ninguém, é meritocracia. Isso é misericórdia? Bem-aventurado é os pacificadores. Gente, eu ouvi aí o camarada falando que eu gostei muito da palavra dele. Irmão, esquerda e direita tem que saber se conviver, porque um depende do outro. É uma balança. E na balança você tem dois pesos. Então, como é que de repente, de uma hora para outra, você vê pessoas dizendo que a esquerda tem que acabar? Que loucura é essa? Isso é a Bíblia de desbem-aventurados pacificadores. O Bolsonaro é o presidente que ele mais promove de zunião. Gente, quando você é presidente da república, você tem que fazer aliança, você tem que fazer amizade com a oposição, com todo mundo, igual o Lula fazia. Então, o Lula procurava ter aliança com todo mundo. Porque você que está na presidência, se o povo está dividido, se está tudo dividido, é pior para você, mas como é que você vai governar com o povo dividido, meu Deus? A Bíblia fala que o reino dividido, ele não subsiste. Entendeu? Então, eu vejo que esse governo se diz em nome de Deus, mas de Deus só tem o nome, porque na essência, na minha opinião, teta um diabo. Desculpa eu falar dessa forma. O espírito que atua nesse governo não é o de Deus, é o do satanás. Então, eu como crente, eu tenho obrigação de lutar contra o demônio. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Então, pastor Daniel, nós, Daniel Elias, para as suas considerações aí, e nós caminhando já para os nossos encerramentos. Foi muito proveitoso, né? Cada palavra que foi colocada aqui, esse debate, ele vai ter que ser feito, não só a esquerda, esquerda, direita, o Brasil, ele vai ter que fazer uma coisa que não fez dar atenção aos evangélicos. A igreja católica foi muito bem recebida quando chegou no Brasil, porém, os evangélicos não foram bem recebidos quando chegaram no Brasil, e a gente chegou aonde chegou. Então, eu acho que está na hora de haver um respeito mútuo. Eu, como evangélico, eu reconheço que nós erramos muito com relação à comunidade LGBT, com relação às religiões de matrizes africanas e até com a igreja católica. A gente já viu o pastor chutando imagem de escultura de Maria na televisão. Então, o evangélico também tem errado. Então, eu creio que existe uma necessidade de uma conscientização dentro da igreja evangélica, entre os pastores, mas também a sociedade brasileira vai ter que saber lidar com o fator da igreja evangélica no Brasil. Não vai poder mais ignorar a presença dos evangélicos fazendo só novela de chacota, música de chacota, filme de chacota. vai ter que aprender com os americanos a respeitar o evangélico, porque o brasileiro não respeita o evangélico. E existe uma revolta inconsciente. Existe uma revolta inconsciente por parte dos evangélicos. E eles encontraram em Bolsonaro não uma pessoa que representasse o seu valor ou os seus conceitos, mas que representasse a sua revolta. E também é necessário fazer esse debate porque como que em 2020 você vai legitimar homofobia, machismo e xenofobia? Qual o argumento que se usa para defender homofobia hoje em dia? Não existe. Porém, o bolsonarismo encontrou argumento na Bíblia. Entendeu? Por isso que tem que ser feito esse debate dentro da Bíblia. Foi uma interpretação errada. Existe tanto que uma das minhas lutas é falar da Bíblia. Eu estou provando que a Bíblia não é machista. Eu estou provando que Deus, os escritores da Bíblia eram machistas sim. Se eu disser que não é, eu vou estar mentindo. Mas o Deus dos profetas, ele não é machista, ele não é racista, ele não é... Deus não é homofóbico. Entendeu? O judeu pode ser, o evangélico pode ser, o brasileiro pode ser, Deus não. Então eu tenho lutado para falar um pouco da Bíblia, defender feminismo dentro da Bíblia, lutar contra racismo dentro da Bíblia, lutar contra a homofobia dentro da Bíblia, lutar contra a intolerância religiosa dentro da Bíblia. Paulo respeitava as religiões, Jesus respeitava as religiões. Então eu tenho obrigação de servo de Deus de respeitar as religiões, até porque nós evangélicos, nós somos a religião talvez mais dividida que existe no planeta. É muita divergência doutrinária. A própria Assembleia de Deus é desparcelada. A Assembleia de Deus tem várias Assembleias independentes. Então é, Assembleia de Deus é uma coisa, Batista é outra, Universal é outra, Presbitariana é outra, e aí uma infinidade de igrejas evangélicas, cada um falando uma coisa. Então se a gente consegue conviver como evangélico, mesmo divergindo, por que não conseguimos conviver com as outras religiões, com o ateu, com a comunidade LGBT? Por isso que esse debate tem que ser feito, tá bom? Deus abençoe a todos, foi um prazer, inclusive hoje eu vou estar num debate com os meus irmãos do Candomblé no meu Facebook, eu te convido, o nome do meu Facebook é Daniel Elias, você pode ir lá me procurar, eu vou estar lá com três pessoas do Candomblé para a gente fazer um debate contra a intolerância religiosa, porque eu me coloquei na defesa, eu me coloquei na defesa da liberdade, o ateu, ele tem a liberdade de ser ateu, ele tem o direito de ser ateu, nem Deus obriga ele a acreditar nele, então quem sou eu para obrigar? A liberdade da pessoa cultuar de acordo com a forma que ela acha, então eu não posso obrigar ninguém a pensar igual a mim, certo? E também eu tenho o meu canal, o Pastor Daniel Elias, se você quiser, se inscreve lá, tá bom? Deus abençoe e que Deus possa encher os nossos corações de amor, eu quero falar uma coisa para encerrar a minha palavra, a Bíblia é recheada de mandamento, mas um dia falaram para Jesus, Jesus, qual é o grande mandamento? Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus, as pessoas falam, amar Deus sobre todas as coisas, tá equivocado, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma e de toda tua força, o segundo mandamento semelhante a este é, irmão, aí está a chave, está a chave para você se entender com todo mundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, irmão, se as pessoas assimilarem isso, a gente vai conseguir conviver, agora, enquanto não assimilar esse mandamento da Bíblia, vai ser só guerra e pior, guerra santa, vão matar em nome de Deus, como já fizeram no passado, tá bom? e hoje as pessoas estão morrendo em nome de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Beijo para todos. De repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor, de repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor, nós descobrimos o valor da união, que é arma poderosa e derruba até dragão, e já sabemos que a riqueza do patrão, e o poder dos governantes passa pela nossa mão, de repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor, nós descobrimos que a seca no nordeste, que a fome, que a peste, não é culpa de Deus, pai, a grande culpa é de quem manda no país, fazendo o pobre infeliz, desse jeito aqui não vai, de repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor, o que nós vemos é o deputado e o senador, o banqueiro, o jogador, recebendo seus milhões, enquanto isso o povo trabalhador, derramando o seu suor, tem que viver de tostões, de repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor, temos certeza que Deus pai libertador, lá na bíblia nos deixou o caminho pra seguir, uniu seu povo que era escravo no Egito, o faraó ficou aflito e Moisés foi de partir, de repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor, de repente a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Temos certeza que Deus pai libertador, lá na bíblia nos deixou, o caminho pra seguir, uniu seu povo que era escravo no Egito, o faraó ficou aflito e Moisés foi de partir, de repente a nossa vista clareou, 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 Tchau, tchau